Mostrando mais uma vez que está em pleno crescimento a Caoa Cherry Fecha o ano com mais um lançamento no mercado Vamos conferir? Está chegando o Natal e a Caoa Cherry resolveu dar uma de Papai Noel E presentear o consumidor brasileiro com mais uma grande novidade Sai de cena o antigo Tiggo 7 TXS E entra agora o Tiggo 7 Pro Henrique, com muitas novidades Eu estou ao lado de Henrique Sampaio, gerente de marketing da Caoa Cherry Muitas novidades, mas vocês não param Um dia desse nós estávamos aqui batendo papo com o programa Bahia Motor E você estava me falando de 6 Pro Agora nós já estamos no 7, um belo carro Com muito design, com muita tecnologia E com o que mais? É isso aí, não dá nem tempo da gente fazer aniversário, já está aqui de novo, né? Bom, o Tiggo 7 Pro é esse maravilhoso modelo que vocês estão vendo aqui agora Falando aqui, já aproveitando que a gente está fora do carro Falando um pouquinho do design da frente do carro Que é muito forte, né? Tem uma grade nova, uma grade imponente E a grade mostra o como que é desenhado esse carro Que você vai ver ao redor dele depois As linhas, a lateral do carro, um carro musculoso E ainda aqui na frente, tem aqui o conjunto ótico que eu gosto muito Porque ele é todo em LED, faróis em full LED A seta dele é dinâmica, aquela que acende gradualmente Tem o DRL, né? A luz de rodagem em LED também E tem o farol de neblina que além de ser em LED, ele também ajuda nas curvas Então é tecnologia, é materiais de boa qualidade E obviamente um design muito agradável Henrique, uma das coisas que eu mais gostei nesse carro Foi o conforto interno e a qualidade do material O que vocês fizeram de mágica assim? Porque ele ficou lindo internamente É, a parte interna do carro é onde o consumidor normalmente passa mais tempo Quando ele compra o carro, né? Ele fica dentro do carro, dirigindo o carro Então aquele ambiente tem que ser feito para ele se sentir bem, né? Hoje, os materiais, eles têm que ter, obviamente, muita qualidade Mas tem que ter texturas, cores, combinações que sejam agradáveis E isso tudo junto também com iluminação O carro também tem uma iluminação ambiente interna muito legal Que você, inclusive, pode configurar Então todo esse combinado faz com que você se sinta bem dentro do seu carro, né? O seu carro, ele vira parte da sua casa, às vezes, né? Então a gente faz sempre pensando muito nisso O design não é só externo na Cawa Cherry para o carro É também no interior E esse interior tem que ter sofisticação e tem que ter requinte num carro desse nível A grande mudança também do antigo Tiggo 7 para o novo Tiggo 7 Pro Está na motorização Eles deram um salto Eu vim dirigindo ele de São Paulo até aqui Pisou no acelerador e ele vai embora A brincadeira vale, né? Você deu um salto mesmo Porque quando você pisa nesse acelerador o carro dá um pulo para frente Esse carro deixou de ser 1.5 turbo para um motor 1.6 turbo de injeção direta Tem 187 cavalos de potência Um torque de 28 kgfm É muita força no motor de um carro como esse Só para ter uma ideia de performance Esse carro faz de 0 a 100 km por hora em 8.09 segundos Isso é marca de carro esportivo E temos um SUV aqui E eu gostei muito das retomadas Os números dele em retomadas são excelentes Eu fui testar na pista e muito bom Importante, a retomada acontece desse jeito A performance como um todo não é só o motor, né? É a transmissão junto Então é uma transmissão de dupla embreagem Então é um conjunto motor e câmbio que funciona muito bem Então o carro é ágil e eficiente E com muita tecnologia Tecnologia, muita coisa de segurança E coisas para o conforto do motorista e passageiros Posso dar uma pitadinha? Claro É uma lista muito grande Então eu vou dar duas pitadinhas Duas coisas interessantes Primeiro, esse carro ele conta com câmeras 360 graus Até aí, tudo bem Muitos carros tem hoje no mercado Só que ele tem uma inteligência por detrás da câmera Então você pode programar, por exemplo A câmera para ela ser acionada Para o lado que você vira se você quiser Então você está virando para o lado esquerdo Em uma baixa velocidade Ele liga a câmera do lado esquerdo Você está dando o ré Ele vai ligar a câmera de ré E assim por diante Outra coisa interessante O porta-malas desse carro Você pode abrir através da chave presencial Você só se aproxima do carro Ele identifica a chave e a tampa começa a abrir Mas você quer saber? Você pode regular inclusive a altura Do tanto que a tampa abre Então no multimídia Você escolhe a altura que a tampa está Até onde a tampa tem que chegar na abertura Por exemplo, para ela não bater no teto da sua garagem Se o teto for baixo Ou se você for baixinho até Você não consegue pegar na tampa Então você deixa a tampa um pouquinho mais baixa Você tem acesso a tampa Então até isso tem inteligência no carro Já entendi que essa altura foi para mim, né? Porque eu sou baixinha Já entendi tudo Agora, cabe 470 litros? 475 litros Com a configuração normal Estava roubando 5, viu? Então não pode 475 litros E se você deitar o banco traseiro Você é mais que duplica o volume do porta-malas E em termos de segurança Você ainda tem mais coisa no carro Achei muito interessante O que você destaca mais para a gente? Olha, fora o básico no carro D6 Airbags Airbags de cortina lateral Para o ocupante dianteiro e traseiro Controle de tração Controle de estabilidade Ele tem assistente de descida em rampa Aquele assistente que quando você está Numa rampa muito inclinada Descendo o piso escorregadinho Que o carro vai escorregar Você liga ele O carro freia para você sozinho automaticamente Você só controla a direção Ele tem aviso de aproximação traseira Se alguém vier muito rápido na traseira do seu carro O carro te avisa Dizendo que tem risco de colisão E uma coisa muito interessante Que eu até hoje não tinha visto ainda no mercado Ele tem um sensor Que ele avisa para os ocupantes do carro Por exemplo, você acabou de estacionar o carro Só que aqui do lado esquerdo do carro, por exemplo Tem uma rua e tem tráfico passando Se alguém for abrir a porta do lado esquerdo Seja o motorista Ou seja o passageiro que está atrás Ele avisa num indicador na porta Que tem um carro passando Para você tomar cuidado E não abrir a porta sem olhar Então até isso o carro tem em termos de segurança Eu testei um desses Não porque eu quis Mas alguém se aproximou muito rápido Do carro na traseira E ele aciona o alerta Já era o duplo? Ele ficou com o duplo alerta ligado Muito interessante Qual é a expectativa da Caoa Para esse último lançamento? Aliás, Papai Noel chegou Bem quente aqui na Caoa, né? Qual é a expectativa de mercado? Olha, a gente tem uma boa expectativa Em cima desse carro A gente acredita que dá para Fazer uma faixa de 800 carros por mês De vendas desse carro É um carro que está entrando Em uma fatia de SUVs No mercado brasileiro Bem aquecida Tem muito competidor A gente sabe que vai brigar Com gente muito grande Muita gente competente No segmento Mas a gente também está Se especializando bem No segmento de SUVs Então também a Caoa Chery Vem trabalhando nos últimos anos Com grandes lançamentos E todos estão fazendo bastante sucesso Então acreditamos nesse número E acreditamos também Que o consumidor vai se surpreender A hora que for fazer um test drive No carro Porque realmente ele entrega Muito mais do que um mero SUV Para encerrar A Caoa diz que Para o ano que vem Tem muito mais novidades Mas principalmente também Em termos de elétricos E em termos de híbrido Você já pode falar alguma coisa Para o programa Bahia Motor? Eu posso dar uma dica É um fato O mercado vem se atualizando Cada vez mais Para novas tecnologias de propulsão Motores híbridos Tecnologia de veículos elétricos Cada vez se torna mais popular E isso realmente é uma tendência A Caoa Chery tem produtos Nessa linha Tanto híbrido como elétricos E realmente para o ano que vem Nós vamos trazer novidades Nos dois campos Isso é a única coisa Que eu posso falar E isso vai ser antes Do Papai Noel do ano que vem Então pode ficar sossegado É que a gente também Não vai completar um ano De aniversário Antes de nos vermos de novo Perfeito Olha, para encerrar A Caoa Chery Realmente está marcando O mercado automotivo brasileiro Crescendo absurdamente E com produtos de qualidade Você não testou ainda não Caoa Chery? Vai na concessionária E depois você manda aqui a mensagem Para o programa Bermotor Dizendo se gostou Ou não gostou Quais são os pontos positivos Quais são os negativos Estou achando pouca coisa negativa Quase nada Feliz Natal para vocês Da Caoa Chery Abraço